Música Mas tudo bom? Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Senado dos Felicites Manos Hoje eu vou trazer aqui meus vídeos de AX Racer E hoje, o grande prêmio da Hungria E vamos lá, hein? Vamos lá E pode acontecer alguma coisa ruim, como aconteceu na Inglaterra, né? Mas vamos lá Difícilidade e dificuldade das voltas, já está preparado a pista ativada Mininhos duros, tudo em equilibrado e vamos lá, hein? Vai começar O grande prêmio da Hungria Album na frente do Senado, olha só, olha só E tá valendo a disputa aqui no GP da Hungria Senado, olha só que Dona Vão está com ele Dona Vão colada ali no Album, pode dar acidente ali nessa primeira curva Olha só que... Olha só que sorte do Album Agora o Senado vem pra cima Jovinazzi e Dona Vão Junto com tudo que parece um ator ao rosto E o Album E o Album Senado vem se aproximando do Antoniozinho Opa, Senado, fica aí Houve batida lá na frente Charles Leclerc Max Verstappen Lando Norris Charles Leclerc ultrapassa o Lando Norris Senado vem posteando e faz ultrapassagem por fora no Lando Norris Senado até agora não tá... é... Eita, nós, Senado 12 Oitavo colocado, Senado 12 Vamos, Senado, de volta Opa, Leclerc fazendo Opa, hein, rapaz Foi quem? Max Verstappen Décimo primeiro agora, Senado 12 Quase, Senado 12 roda ali Senado 12 tem que ter cuidado Eita, Senado 12, volta Décimo primeiro colocado, Senado 12 Agora tá sem pontuar, hein Se ele não conseguir pontuar aqui nessa corrida E o Album vencer Já era, hein Senado 12 Eles se empatam aqui no campeonato E vão... eles vão ter que se, né Batalhar ali como rivais de verdade Eita, Senado 12 Carlos Sanz ali passando ali, Senado 12 Senado 12 volta pra cima Volta pra pista Boa Até agora, Senado 12 tá sem pontuar Olha só Dez pontos É, não Décimo colocado Tá sem pontuar Se começa a pontuar Em nono Vamos lá Vamos lá Senado 12 tem que ser contando a corrida Olha só com a batida do Album Senado 12 passa direto Ó, o Album é nono colocado até agora Senado 12 vai ter que trocar os pinos aqui agora, hein Eita Ai, Senado 12 Volta o Senado 12 pra corrida Freio Volta Isso, boa Alex Album Na frente dele Olha só que ele se contou E... Rodou Eita Caramba Senado 12 Volta Senado 12 não tá com carro muito bom Volta, Senado 12 Olha só que ele pode voltar, hein Aqui agora é isso Boa Senado 12 Coloca por dentro Em cima da Norris Olha só que deu ruim Senado 12 e Norris Tá até agora São os dois últimos colocados Norris ficou Senado 12 tá doido Pra vencer aqui Essa corrida Deram um vento a cara Os pneus O músico Deu uma cortadinha ali No caminho Mas faz parte Fazer o que O álbum foi colocar Super macios, hein O álbum foi colocar Super macios E o Senado 12 Foi colocar Pneus duros Isso pode ser até bom Pro Senado 12 Porque ele vai durar Mais Por mais Ficar por mais tempo Na pista Mas o álbum Vai ter mais aderência Vai ser mais rápido Ou seja O Senado 12 Sem ele passar Um acidente Ele vai É Ele vai ter que Pelo menos Tentar ali É Como posso dizer Agora eu não sei o que Desculpa Ele vai ter que tentar Segurar ali o álbum Pelo máximo O Senado 12 Está querendo pontuar É o que ele diz Se ele pontuar Por um ponto Isso pode Isso é zero até tem diferença Porque o álbum Até agora eu acho Que ele não está pontuando Ou seja Isso pode ser até bom Pro Senado 12 Mas se for bem Ao contrário Aí Ferrou pro Senado 12 Danio Kivet E pelo parece Foi o Diovinas O Senado 12 Passou os dois E agora Ele é número Colocado E isso pode Ter uma diferença Se eu tocar No campeonato E na corrida O Senado 12 Agora vai tentar Vai começar A correr Muito mais Diovinas E Kivet Foi tocar os pneus Foi Foi Kivet E Diovinas Acho que foi Foi isso aí Foi isso aí mesmo Não lembro Mas vamos lá Que você pode Ser bom pro Senado Ele está chegando Em alguns carros Ali na frente dele Vamos lá Dá pra olhar Eles Mas não dá pra saber Quem é que é que são É o álbum Álbum do Super Macio Tá acabando Despenas dele Ou já acabou Não sei Agora ele vem pra cima Dodora Vou tá bem Dodora Vou não tá muito bem Ele coloca de lado Faz a ultrapassagem Em cima Dodora Do Senado Sensacional Sétimo Coloca Do Senado Será que ele consegue A primeira posição Agora começou A ir bem O carro dele não tava Muito bom E tava meio lento Agora ele voltou Sexta Volta da corrida Para o Senado Já vem chegando Já vem chegando Na sétima volta Da corrida Ele vem pra cima De outros carros Ali Ele já vem chegando Muito fácil Mas ali Rapaz Quase que ele Passa direto Vai lá Senado Vai com tudo Vai com tudo Vai com tudo pra cima Desses caras Senado Sétimo Colocado Se ele vencer Vai ser Uma reviravolta E tanta E tanto Porque ele tava Lá em último E ele tá chegando Num pessoal ali Não é um pessoal Fraquinho Não Pelo que nos parece Raikkonen Na frente dele Tem um pessoal Aí Que não é brincadeira Não Toma um Raikkonen Que desse Para a Romeu Esse ano Ano passado Na Fórmula 1 E agora Aqui Na FxRacer A Fórmula 1 Que essa temporada Estreia na FxRacer Junto com ele E Giovinazzi Como a cena Dezessétimo Colocado Na sétima volta Que trocadilho E o pior Que não é brincadeira Há um Pelo que parece Tá tomando Volta do Hamilton O Hamilton Parece que é Lida da prova E cena 12 Vem chegando No Hamilton São três voltas Mas tudo Pode acontecer FxRacer É uma coisa Maluca Cena 12 Tá em primeiro E menos de uma volta Já tá Em Em primeiro Lá né Tá em último E já tá em primeiro Em menos de uma volta Como foi que aconteceu Lá em Abu Dhabi Agora ele vem Pessoa foi tocar os pneus Agora ele vem pra cima Do Raikkonen Vem pra tentar Colocar de lado Ali em cima Do Raikkonen Agora ele vem Pra tentar Ultrapassar No Raikkonen Ele faz Ultrapassar No Raikkonen Que ultrapassar No Raikkonen Que que foi isso Foi que nem Um trovão Pra cima Do Raikkonen O Kimi né Grande Kimi Muito colocado O Senador Agora ele vem Pra tentar A quarta Posição Em cima De quem Carlos Sanz Olha só Em cima Do Carlos Sanz Colocou Por dentro Olha só Que não conseguiu Olha só Que ele colocou Agora por fora Ele tenta Ultrapassar Em cima Do Sanz E ele faz Ultrapassar Em cima Do Sanz Em cima Do Carlos Sanz Júnior Filho Do Carlos Sanz Campeão De Jali Né Grandesíssimo É Carlos Sanz Campeão De Jali O pai De Carlos Sanz Que tá Agora na Fx Racer Competindo Pela McLaren Que trocou De cor Esse ano Peraí galera Peraí Rapidão Opa A cena Desrodou Ficam com a parte 2 Fui Tchau pessoal Peraí Outro Jacinta Sanz ø Peraí Quero